Oiê, tudo bem? Eu sou a Débora do comolevedoar.blogspot.com.br Hoje eu vim aqui pra fazer mais um vídeo de comprinhas Mês de março, mês de abril, melhor dizendo, já passou, já acabou Mais uma vez eu consumi, consumi razoavelmente bem Então, ó, vou fazer mais um vídeo do que tá entrando de novo no meu guarda-roupa No meu negócio de acessórios, na minha esmalteria Enfim, o que tá entrando de novo na minha casinha de coisinhas para mim Vou explicar que normalmente eu não fazia muito videozinho de comprinhas Porque eu acabava não comprando tanta coisa E as coisinhas que eu comprava também, tipo, era tudo coisinha pequenininha e tal Só que de um tempo pra cá, a mociela aqui está muito consumista Então, por conta disso, eu vim compartilhar com vocês o que eu comprei Que foi bom, bonito, barato Dá pra montar, tipo, de grão em grão a galinha enche o papo Então, de pouquinho em pouquinho que você vai comprando Daqui a pouco você tem um guarda-roupa novo, um closet novo Enfim, você vai mudando, moldando o seu estilo Então, eu vou começar falando de roupinhas Eu vou fechar um pouquinho aqui a janela Porque parece que o sol tá na minha cara Então, eu vou começar falando de roupas Eu fui em Osasco esse mês de abril Osasco é uma cidade aqui de São Paulo Que vende bastante coisa Tem um mega centro Tem bastante coisinhas boas, bonitas e baratas E sem contar que, se não me engano, é a capital do cachorro quente Adoro ir lá e eu sempre como um dogão Enfim Além do dogão que eu não postei Que eu não vou ter foto pra mostrar dos consumos Eu entrei numa loja, eu tava precisando de roupa social E se eu não me engano, a loja é essa aqui É, essa aqui A loja Isa Tá no centro de ofertas de Osasco Aqui tem o telefone Lá tem bastante roupas Moda evangélica, moda social Então, assim, tem bastante roupas pra você adaptar no seu ambiente corporativo Então, lá eu comprei essa camisa branca social Ela é manguinha curta Porque tava bastante calor Então, eu comprei roupinhas com manguinha curta É um branquinho básico Ela é bem basiquinha de tudo E se eu não me engano, o valor dela foi 30 reais Só 30 reais É muito bom comprar roupinha boa, bonita e barata Ainda mais pro trabalho Porque é pro trabalho, gente Eu acho, assim, que não compensa você comprar roupas muito caras Afinal de contas, você usa de segunda a sexta Tem que ser roupa bonita e barata E também comprei essa outra camisa aqui Elas já estão no cabide porque eu já usei, é óbvio Ela tem a manguinha florida, listrada com preto É preto isso daqui? É um bom de azul marinho, desculpa Ela vem toda floridinha aqui, assim E quando chega aqui, ó Ela tem esse detalhe Que não continua Mas é só um detalhe mesmo Fica bem bonita no corpo E o valor dela também foi 30 reais E também comprei uma calça social nova pra mim Comprei mais uma calça modelo de sarja Comprei nessa cor aqui Que é tipo, acho que um champanhe Não sei bem dizer essa cor Ela tem esse detalhe de botões aqui Tem botões falsos atrás E aqui na frente Ela tem esse detalhe aqui Que fica tipo um cinto Que você passa aqui ele Vem aqui assim Fecha E fica bem bonitinho de usar, sabe? Ó Fica bem bonitinho de usar Nessa calça aqui o valor dela era 55 Como eu comprei a vista no dinheiro Ela saiu por 50 reais Tô gostando Gostei bastante dessas comprinhas Ou seja, eu comprei Duas, 60 Com mais 50 110 reais em 3 peças O que é ótimo Adoro comprar coisinhas baratinhas Aí no começo do mês também Minha mãe queria ir no shopping Comprar um presente pra amiga dela E acabou Me presenteando Ela comprou pra mim essa sapatilha Ops Comprou pra mim essa sapatilha aqui Ela é da Prego Era uma das coisinhas mais baratinhas Que tinha na loja Acho que foi 69 Ou foi 79 reais Ela é bem bonitinha Ela é bem confortável Não deu chulé até agora Tô usando há quase um mês Ainda não deu chulé Ela é bem antiderrapante Sabe? Borrachinha mesmo E eu tô gostando bastante Olha, é fofinha Gostei bastante também Desse presentinho aqui Que a mamãe me deu Uma mãe também comprou pra ela Um sapatinho Oxford O que aconteceu? Quando chegou em casa Ela experimentou na loja Óbvio Gostou Viu o tamanho dela Mas chegou em casa Acho que ela não gostou De como ficou no pé dela Então o que ela fez? Ela me Presente Ou novamente Falou pra eu ir lá Trocar pelo número Eu achei um pouco injusto Não achei muito certo Tipo Ela comprou pra ela De repente tá me dando Mas eu falei com ela Ela realmente não queria mais o sapato E deu pra mim Mais um sapatinho da Prego Esse eu não usei ainda Eu troquei ele esse final de semana Aqui ó Um modelinho Oxford Eu adoro esse modelinho Eu tive um da Ramarinha Muito tempo atrás Eu usei ele realmente Até o sapato acabar gente Tava de boa Essa solinha aqui Só tinha isso Ele é um modelinho Parece um sapatinho masculino Mas gente Ele é muito fofo Ele é muito fofo Também é bem confortável Solinha de borracha E se eu não me engano O valor dele foi R$169 É um pouquinho mais caro Mas é um sapatinho Meio que pra vida né Pode ter certeza que esse Eu vou usar pra caramba Aí essas foram as comprinhas De roupinhas e sapatos Eu também comprei Alguns Não comprei nada de acessórios Esse mês Eu comprei maquiagem Comprinhas online Eu comprei na loja da Natura Online esse mês Eu comprei este corretivo Aquarela Eu tava super doida Para experimentar esse corretivo Porque todo mundo compara ele Com o da Nars E eu não tenho dinheiro Para comprar um corretivo O da Nars Então comprei o da Natura Se eu não me engano O valor dele foi R$19 O meu é na cor 4 Gente pode parecer que tá bem claro Pro meu tom de pele Mas eu juro que isso deu certo A cor dele é a marrom 4 Marrom 4 Isso Marrom claro 4 Aqui ó E eu comprei na lojinha online A vendedora foi super atenciosa comigo Depois ela me mandou mensagem Agradecer da compra E coisa e tal Não sei se é política deles Mas eu gostei dessa atenção a mais E eu paguei R$5 de frete Quando a caixinha chegou em casa Gente é uma caixinha Parecendo caixinha de sapato Eu não tenho mais ela aqui Mas ela parece Sabe aquelas caixinhas de sabonete da Natura Mais ou menos naquela proporção Eu falei Nossa uma caixinha desse tamanho Para um corretivo Beleza Quando eu abri a caixinha Eis que a Natura me presenteou Com uma máscara para cílios Ou seja Eu comprei o corretivo por R$19 Paguei R$5 de frete E ganhei uma máscara para cílios Que deve estar uns R$20, R$29 mais ou menos Essa daqui é de volume Eu ainda não experimentei Ó Mas olha o tamanho do aplicador dela Tenho certeza que eu vou adorar Muito obrigada pelo brinde Adorei de verdade De verdade mesmo Fiquei muito feliz Então por isso que eu vou voltar A comprar online na Natura Porque eu comprei o corretivo E ganhei a máscara Muito bom Também comprei online Pela loja da Yekezaki Para quem não sabe Yekezaki é uma loja de cosméticos Também assim como Sumire É que eu acho que a Yekezaki Não tem tantas lojinhas abertas Assim com tanta facilidade A que eu conheço mesmo Fica no... Na Liberdade Em São Paulo É uma loja enorme Dá para você comprar tudo Lá é desde as pessoas físicas Até pessoas jurídicas Cabeleireiros Profissionais Lá tem bastante acessórios Vende de tudo E eu com preguiça de comprar De sair de casa Para comprar Fuçando lá online Me interessei por Esse shampoo Esse shampoo aqui Eu já mostrei para vocês No mês passado Eu comprei a máscara Para cabelo dele É da Bio Estratos Da linha Pós Progressiva Novamente eu fiz uma progressiva No meu cabelo Na verdade dessa vez Eu fiz selagem Eu tinha feito progressiva Mas agora eu fiz selagem Ele também tem um gelinho Bem gostoso de natureza E ele aqui diz Que ele é... Ele contém argã Óleo de cártamo Carotina vegetal Igual a máscara também Só que ele é... Também é zero de petroquímicos Sulfatos e parabenos Então... E ele é super liso Olha, eu vou mostrar para vocês Eu não precisava Me sacudir junto Tá vendo o barulhinho? Ele é super líquido Super líquido mesmo E... Mas ele lava bem Ele faz uma espuminha legal Eu estou gostando bastante De usar ele Eu acredito que ele diminuiu E muito Na oleosidade do meu cabelo Assim, não digo que eu ainda não lavo Cabelo dia sim, dia não Mas com a diferença Que dessa vez no dia de lavar Eu não sinto que ele está Pesado, sabe? Tá? Então, tipo, eu gostei bastante O valor dele, se eu não me engano Foi R$31 Junto com o... O shampoo Eu também estava precisando De um... Como que é o nome? Estava precisando de uma base Eu comprei essa da ECHO New Cosmetics Por inspiração O valor dela foi R$3,00 e um pouquinho E comprei também Essa selagem rápida do esmalte Que nada mais é que um extra brilho Da Colorama Que foi R$4,00 e um pouquinho Comprei tudo pela loja online Da Equizac Chegou exatamente no período certo Eram cinco dias úteis pra entrega Eu comprei no sábado Chegou na sexta Tudo ok Sem problema Tanto ela quanto a Natura Tudo chegou dentro do prazo, tá gente? Aí eu... Um tempo atrás eu tinha me inscrito Em... Uma promoçãozinha Pra ganhar uma amostra grátis De um protetor Facial Protetor solar espacial Da Roche-Posay E recebi Esse mês de abril Essa miniatura Literalmente miniatura, gente Olha o tamanho Acho que vai dar pra usar um pouquinho, né? Ainda não testei Mas... Obrigada Obrigada É muito bom quando a gente se inscreve Pra ganhar... Pra ganhar algum brinde Alguma amostra grátis A gente ganha Onde eu ganhei a amostra grátis Da 3CM E agora eu ganhei Da La Roche-Posay Vocês sabem como é que fala Tá acabando já o vídeo Ficou um pouquinho comprido Um pouquinho mais Acho que eu falei demais Dessa vez E agora As minhas últimas comprinhas Eu tenho a minha colega Marcinha Que vem de Mary Kay Ela estuda comigo Na faculdade E fez muito tempo Que eu escuto falar Na... No corretivo Yellow Da Mary Kay E dessa vez Ela tinha pronto entrega E é a Rose Bivy Que eu comprei Ó O valor dele Se eu não me engano É R$39 Ele é bem yellow mesmo Cadê? Aqui ó Bem yellow mesmo Você deve olhar E falar assim Meu, isso não vai dar certo O detalhe é que esse corretivo É pra todos os tons de pele Então você fala assim Ai, não vai dar certo Você passa um pouquinho assim Ó, ele tem uma cobertura Bem boa Isso aqui tá virando resenha Já, né gente? Passou de comprinhas Pra resenha Tem a cobertura muito boa Depois você vem com a tua base Com a tua BB Cream De uso normal E passa por cima Garanto que vai dar super certo Muito Eu tô gostando Eu já usei ele Tanto ele quanto da Natura Eu já usei esse mês E eu gostei bastante Tanto da cobertura Quanto do... Da cor no tom de pele E aí Ela também tinha esses lencinhos Matificantes Pra o... Olha, vem... 75 lencinhos Ela também tinha esses lencinhos Matificantes Que é assim, ó Isso daqui é pra... Quando você estiver com a sua pele Você carrega na bolsa Quando a sua pele estiver oleosa E com maquiagem Você pega um lencinho desse Passa Ele vai tirar todo o excesso de oleosidade Sem fechar na tua maquiagem Olha que coisa ótima E o valor dele Se eu não me engano É R$29 Eu paguei R$35 Ou... Eu paguei R$25 Porque a Marcinha tirou um pra eu testar Então eu quis desconto Afinal de contas, né? Pedi um descontinho Então é isso Essas foram as minhas comprinhas Do mês de abril Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esqueça de deixar o seu joinha Tá chegando pela primeira vez Curtiu E se identificou Se inscreva no meu canal E veja todos os vídeos semanalmente Fiquem com Deus Um beijo E até a próxima Tchau Tchau Tchau